Dois irmãos de 21 e 26 anos morreram em um acidente ontem na MG 050 próximo a Betânia, em Pedra do Indaiá. O carro que eles estavam bateu de frente com uma carreta e você vai ver os detalhes agora na reportagem da Priscila Mendes e do Felipe Valverde. O carro em que os irmãos estavam ficou destruído. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela pista. Até o motor foi arremessado com o impacto da batida. O motorista da carreta nos relatou que ele via sentido de Vinópolis Formiga e deparou com esse HB20, perdendo o controle e saindo para a contramão de direção. Mesmo acionando os freios, não foi possível evitar a colisão frontal. Após a batida, a carreta fez um L e parou as margens da rodovia. O carro foi jogado contra a defensa metálica. Segundo a polícia, a pancada foi tão forte que o motorista do HB20, de 26 anos, mesmo de cinto de segurança, foi arremessado e caiu a 10 metros do veículo. Ele e o irmão, de 21 anos, morreram na hora. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que o carro tenha aquaplanado e, por isso, o motorista perdeu o controle da direção. Estava chovendo muito no momento do acidente. A perícia esteve no local. Segundo a polícia, apesar de ser um trecho com muitas curvas, o local está bem sinalizado. A gente pede até aos motoristas para terem esse cuidado, tem trechos com menos chuva, trechos com mais chuva, manter uma velocidade mais moderada, porque a gente nunca sabe a hora que pode, infelizmente, acontecer uma aquaplanagem e acidentar.